O Caso Ambiente traz esse jogo enorme de panelas aqui com revestimento de cerâmica, frigideira, três caçarão de acrílico e base de bambu da Class Home. Olha só, se não é da Class Home. E o melhor, vem agora. Dá pra acreditar no todo o Brasil pra essa queijeira da rocha. Olha só, é uma queijeira aqui mesmo. Dá uma olhada na cor... Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais um vídeo de oferta e achadinho aqui no canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos, deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra nossa família se tornar ainda maior. Então, bora pro vídeo que tá bom demais! Começando aqui as ofertinhas do Barracão. Já começo com esse Squeeze de 750ml. Tô vendo nessas duas cores aqui, azul claro e escuro, por R$ 6,99. E da Sanremo tem essa linha Fit aqui, bem colorido, né? Com as cores do Brasil. Deu um Fit no seu dia. Bem legal, né? R$ 8,99. Pra quem gosta de mais quantidade de água, vai treinar, vai caminhar de manhã que nem eu. Olha só essa aqui, legal! Essa daqui, gente, de frases motivacionais, tá por R$ 12,99. Olha, uma super novidade aqui no Barracão, são essa linha Bono, de potes herméticos. Esse aqui de 1,5 litro, por exemplo, tá saindo por R$ 24,99. Tem o pequenininho de 1 litro, olha só que legal, por R$ 19,99. Lembrando que eles são iguais o da Paramonte, totalmente modulado, tá? E aí, aqui embaixo, tem o maior, de 2 litros, olha só, R$ 29,90 e é da marca Bono. Tem o pequenininho também, aí já muda até o rótulo dele pra indicar que esse tamanho aqui, a gente usa bastante pra doce, porque ele tem 425 ml, mas é um pote multiuso, você armazena o que você quiser. É R$ 14,99 esse daqui, de 425 ml. Olha só que fofura, eu nunca tinha visto isso aqui, esse copo da Isanog, que é um copo medidor. Ele é de acrílico, embora pareça vidro, bem fofinho, né? Tá saindo por R$ 4,99. Ainda sobre potes organizadores, esses potes de mantimentos aqui da marca Winx, eles também são totalmente modulados, ó, com borracha, vedação hermética, tá? E nesse modelo aqui, que é do tamanho de 1 litro, tá saindo por R$ 18,99. Tem jogo de potes também, ó, da marca Jaguar, tá vendo? Ele tem 10 peças. Aí tem o transparente, tem no verde, tem no vermelho e tá saindo por R$ 12,99. Tem da Arte também, com tamper médica, olha, de 425 ml, tá saindo por R$ 13,99. Para tudo pra esse kit de pia da marca Cosa, tem no preto, tem no amarelo, tem no verde, tá saindo por R$ 29,99. Olha só esses potes que fazem muito sucesso aí nas redes sociais, nas redes vizinhas. Potes de hermético de geladeira pra você preparar frutas, alguma coisa pro seu café da manhã, coisas de detox, por exemplo, ó, R$ 17,99 esse tamanho aqui, que no caso é 1 litro, 230. Esse de 810 ml tá saindo por R$ 14,99. E esses pequenininhos aqui, que são de R$ 615, ó, esse aqui é daqui, ó. Esse tamanho aqui, 615 ml, R$ 10,99. Agora esse daqui não tem valor, mas a gente vai descobrir. Eles são muito fofos, né? Eu já tinha visto aí na rede vizinha, as americanas, as blogueiras americanas usando esses potes aqui de good days, né, com frases motivacionais pra você começar o seu dia com uma alimentação saudável. Então você coloca aqui dentro chia, com frutas, com iogurte, você prepara o seu café da manhã no potinho e deixa reservado pra sua manhã seguinte, quando você tem uma rotina corrida. É exatamente isso que a linha quer indicar pra gente. A praticidade de você deixar armazenado na geladeira o seu café da manhã preparado pro dia seguinte e pros possíveis próximos dias. Eu amei. O que que você achou? Já esses potes aqui da Paramount, tanto no branco quanto no cinza, que é um pote slim, né, hermético, um litro de 260 ml de capacidade no armazenamento, tá por R$ 23,99. Agora se for esse menorzinho aqui, que é de 630 ml, olha que lindinho pra você colocar uva, pra você colocar... Aqui, gente, 630 ml, ele cabe exatamente o quê? Uma caixinha de morango. R$ 19,99. Tem maior também, e esse daqui, ó, ele tem até o... esse feixo aqui pra você abrir. R$ 19,99 esse tamanho. Ai, Ju, eu quero igual aquele seu da Paramount. Esse daqui, gente, de 1 litro e 300 ml, esse aqui, por exemplo, eu coloco feijão. R$ 27,99. Agora se for esse aqui de 580, R$ 21,99. E esse menorzinho aqui, de 480 ml, tá saindo por R$ 18,99. Olha só esses cestos multiusos de plástico, ela tem 8 litros de capacidade, a tampa também é telada. Que legal, né? É o modelo palha, gente, tá saindo por R$ 19,99. Olha só esse organizador modular da Paramount. É um organizador de gaveta, ó. Bem legal, né? Ele tem duas divisórias, é bem grandão pra ocupar bastante a sua gaveta e tá saindo por R$ 33,99. Agora se for o menor, tá por R$ 29,99 e ele tem outros tipos de divisórias aqui, ó, pra você organizar o seu ambiente. Esse aqui não seria pros talheres, no caso, né? É pra gaveta, mas pra outra coisa. Vamos ver esse aqui também, ó, do fininho. Então esse daqui tá R$ 29,99 e esse menorzinho tá por R$ 24,99. Olha só que legal essa mantegueira da Housecraft. É o modelo Gomos. Que legal, né? São de gomos mesmo. E tá saindo por R$ 19,99. Ah, para tudo o Brasil pra essa queijeira da Housecraft. Olha só, é uma queijeira gourmet. Dá uma olhada na cor âmbar, gente. Olha só. R$ 39,99. Para tudo pra essa mantegueira, gente. Olha, com tanto de acrílico e base de bambu da Class Home. Olha só, se não é da Class Home. E o melhor, vem agora. Dá pra acreditar? Nem no armarinho Fernandes tá esse valor. A gente sabe que lá da Lior tá R$ 18,50. R$ 14,99 e é da marca Class Home. Olha, pra você abastecer os seus produtos de limpeza, colocar o seu sabão líquido, o seu amaciante, seus produtos aí naqueles armazenadores na sua lavanderia, você precisa de usar funis exatamente assim, ó. Viu que legal? Esse aqui de com três tá saindo por R$ 7,99. Olha só essas espátulas da marca Yvon. Gente, muito legal, né? Elas são de silicone, ó. E aqui a base dela é de rose gold metalizada. Bem legal, né? R$ 8,99 as colheres. R$ 5,99 se for o pegador. Olha só a concha. A concha também tá R$ 8,99. Tem espátula também R$ 8,99. E a escumadeira também tá R$ 8,99. Olha só esse jogo de porta-tempero da Lior. Ele tem seis unidades de pote de acrílico. Eles são altamente empilháveis. Exatamente assim como você tá vendo, ó. R$ 39,99 e é da marca Lior. Tem joguinho de porta-condimento da Housecraft. E esse daqui tem quatro unidades. Lembrando que esse daqui é só os vidrinhos. Não é aquele que tem um pegadorzinho como se fosse caneca, tá? Esse aqui é do simples e tá por R$ 19,99. Olha, gente. Esse aqui que tem o pegadorzinho do lado... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. No próprio desenho dele, dá pra ver. Também tá por R$ 19,99. Bem legal, né? Tem quatro unidades de potinho aqui da marca Housecraft. Mais porta-temperos com alça. Esse jogo da Wincy Casa, ele tem só duas unidades e tá por R$ 14,99. Olha, mini cesto de servir aramado da marca Wincy. Esse daqui no Rosé Gold tá saindo por R$ 14,99. E tem esses escorredores aqui, que na verdade a gente usa como organizador de praça. Todo mundo já sabe, né? Vende como escorredor, mas a gente usa como organizador. Tá por R$ 14,99. Olha só, gente. Da Class Home também, esses porta-talheres aqui, ó, de palha, com quatro divisórios. Olha como ele é legal. Tá saindo por R$ 29,99. Gente, fazia muito tempo que eu não via nenhuma moringa de barro. Bem legal isso aqui. Da época que eu era bem pequenininha, me lembro da minha mãe ter uma moringa. E aqui tá saindo por R$ 56,99. Eu tô totalmente desatualizada de preço de moringa. Deixa aqui nos comentários pra mim se você sabe onde vende e o valor. Se é mais em conta, se esse valor tá bom. Muito legal a moringa. Fora que a água fica uma delícia. Olha, tem mais aramados aqui da marca Wincy. Esse daqui é um porta-talher, ó. Bem legal, né? Tá escrito gourmet. E tá saindo por R$ 19,99. Escorredor de talher também, ó. Tem essa base própria pro talher escorrer. R$ 19,99 também. Agora esse daqui que é descanso pra pratos, também da marca Wincy. Ó, pra você colocar a panela quente em cima. Também R$ 14,99. Bom, gente, tem mais um tipo de organizador pra prato aqui. E esse eu confesso que eu confio mais, porque são... É bem alto esses arames, né? E olha só, R$ 27,99. É da Arte Black. Bem legal, eu gostei desse aqui, hein? R$ 27,99. E esse aqui é da marca Arte. Olha, tem filtro de barro também, com a base lá em cima de acrílico. E esse filtro, gente, com capacidade de 4 litros, tá saindo por R$ 104,99. Olha, tem conjunto de utensílios de silicone, também da marca Wincy. Tem no cinza, tem amarelo. R$ 49,99. E é da marca Wincy. Olha, gente, da Class Collection. O prato Pérola. Esse aqui. Parece muito com aqueles da Vogue, da Lior. Olha só que legal. R$ 8,99. Eu achei que era da Class Home, mas é da Class Collection. R$ 8,99. Olha esse conjunto de xícaras de seis peças da marca Wincy. É xícarinha de café. Olha só que doçura. Bem delicadinha, né? Ela tá saindo por R$ 34,99 e é da marca Wincy Casa. Agora, tem também o mesmo modelo, da mesma marca, só que aqui no formato de chá. Olha só que legal. Também o mesmo valor e é da marca Wincy. Olha só as minis panelinhas de porcelana. Tem no vermelho, tem no azul. Olha só que legal. Ela tá saindo por R$ 19,99. Tem saladeira, gente, da Vogue. Olha só que legal. Enorme, né? Ela tá saindo por R$ 36,99 na oferta do Barracão hoje. Olha só que super interessante. É esse patiador e espátula pra pizza da marca Wincy. Ele tem a base dele de inox, né? E o resto é de madeira. E pelo que eu tô vendo, é de bambu. E tá saindo por R$ 9,99 o conjunto e é da marca Wincy. Olha, hoje tem bandeja da Tramontina na promoção. E olha só como ela é legal. Ela é de 60 por 27. Ela suporta até 4 quilos de capacidade. Tem pezinhos pra você levantar e é da marca Tramontina. E o valor hoje tá saindo por R$ 19,99. Olha aí esse centro de mesa na cor âmbar. Que coisa mais linda. Olha só, gente. R$ 19,99. Esse daqui, que é o Villari, tá saindo por R$ 28,99. E esses aqui também R$ 28,99. Agora, já esse aqui que é mais aberto, tá até empoeirado, inclusive. Tá saindo por R$ 29,99. E esse daqui, que parece mais, é um pratão. Olha como ele é grandão. R$ 29,99 também. E esse daqui, que é um formato assim, mais tigela. Ele é bem fundo, ó. Uau. R$ 34,99. E esse daqui, transparente, também tá por R$ 39,99. E esse daqui, por R$ 24,99. Gente, não tem, não vai faltar opção de centro de mesa, de travessa, de tigela. Olha só, esse com pé. Prato com pé. R$ 29,99. E esse daqui também tá saindo por R$ 29,99. Para tudo. Qual que é o mais bonito, na sua opinião? E suqueira também. E essas daqui, com tampa de inox. Olha como ela é delicada. Ainda tem esse formato de coqueiros, né? Bem pra Yann. Aqui dentro tem a torneirinha pra você acoplar. Na sua casa. E ela tá saindo por R$ 29,99. Olha só que legal. E no precinho, esse porta-sabonete não é plástico, gente. É de louça. Claro que ele tá pintado. Com o eixo aqui, metalizado. Por R$ 12,99. É a melhor oferta que eu tô vendo aqui hoje. Muito, muito lindo. E tá na cor rosé gold. Por R$ 12,99. Olha só. Essa garrafa squeeze que é super interessante. Com uma escampa de skate, né? Da indústria bandeirantes. Ela tem a tampa de plástico também. É toda de plástico. Essa da Plazuch tá aqui perdida. R$ 6,99. Qualquer pra... Gente, a Casa Ambiente traz esse jogo enorme de panelas aqui com revestimento de cerâmica. Frigideira. Três caçarolas. Duas panelinhas. E uma frigideira. Olha a quantidade de peças que tem, ó. É o modelo Genebra da Casa Ambiente. Linda de viver nesse azul. Por R$ 419,99. Tem esses aqui também no vermelho com essa mancha de preto, ó. Aquela é de duas cores, tá vendo? Também da marca Olimp. Rosa também. Tem no cinza, tem no preto. E tá saindo por R$ 1,99,99. E tá saindo por R$ 1,99. Tem no Hause. E tá saindo por R$ 1.99,99. E tá saindo por R$ 2,99. Se inscreva no canal. 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 E é claro, deixa um oi aqui pra mim que eu adoro ler os comentários de vocês. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.